Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, não reparem que tá escurão aqui, mas prestem atenção no hino que eu vou cantar agora pra vocês, meu bebezão tá ali na tarde de noite e eu vou cantar agora pra vocês, eu vou deixando muito like, vocês estão chegando agora, que gostam das minhas loucuras, que gostam das minhas coisas, que gostam de mim, entendeu? Eu vou deixando muito like, se inscrevam no canal, vamos lá? Até a Jô, tá? Jô, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Jô, você não tem motivos, perdeu os seus bens, teus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele a glória, a ele a honra e o louvor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória. Então, pessoal, eu cantei só essa parte, eu tive uma mudada, assim, de repente, vocês viram aí, é porque aquela parte lá foi bloqueada e aí eu não consegui voltar, tá? Aí eu vim cantar pra vocês agora, assim, o jeito que eu tô, entendeu? Mas espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal, se você não é inscrito, deixa muito like pra mim, vocês gostam da minha loucura, das minhas músicas, de tudo que a gente combina aqui, ó. Tá? Vou deixando muito like pra mim aí, que é muito importante pra mim. Se inscrevam no canal. Beijos. Até o próximo vídeo. Quase que eu errei aqui. Tchau, tchau.